O que é a Santa Casa de Capitólio? Eu já marquei os exames que o médico passou, são poucos, são muitos exames, está marcado, já vou fazer o exame essa semana. Então, eu quero deixar o meu depoimento, é o Linho Ribeiro, do Portal Capitólio, que a Santa Casa de Capitólio está de parabéns. Parabéns a toda a organização, parabéns a todos os funcionários e a todos aqueles que fazem com que a Santa Casa de Capitólio tenha esse atendimento excelente. Ok?